Música Hoje é um dia muito especial. Estamos lançando o gerador de energia alto solar 365. É a concepção da geração e a autossuficiência. Você com energia 365 dias por ano. Música O Aldo 365 foi desenvolvido junto com a Victron, junto com a Fronius, os painéis BID e as baterias de lítio, que duram até 30 anos. Essa união de tecnologia saiu um produto perfeito. Música Eu estou muito, muito impressionado com o que eu vi hoje. E eu estava pensando, o que nos fez, em nossa cooperação, tão sucesso? E eu acho que agora, depois de ver tudo e tudo que você me mostrou, eu entendo o que é. Isso é porque nós temos a mesma visão, nós temos os mesmos valores. E isso faz o trabalho juntos muito fácil. Eu acredito, eu acho que com todo o nosso coração, que pode ser um futuro de energia que pode ser 100% renovável. Você é muito forte em essa visão, e você nos mostrou muitas instalações, onde você pode fazer a realidade realidade, como aqui. Essa instalação de energia autônoma. E nós também compartilhamos o mesmo valor. E a qualidade é muito importante para nós, e para você. O nosso impacto social é muito importante para nós, e o nosso impacto ambiental é muito importante para nós. E eu acho que o que fazemos nos melhores, e o nosso impacto ambiental é muito melhor. E eu também gostaria de dizer obrigado a vocês e a nossa equipe, a confiança em nossa marca. E eu acho que nós ainda temos um longo caminho para ir juntos, para trazer mais energia solar para o Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que vocês tenham gostado de fazer isso. Obrigado, obrigado. Olá, eu sou a BYD, é minha honra, a nossa honra, de estar aqui, visitar o produto. A primeira vez que eu sou a China, a rival do Brasil, e a autoswarehouse. Então, isso é também nosso honra para esse relacionamento. A BYD é a vida de seu poder. E nós somos a grande solução de serviços, de uma solução de serviços, de uma solução de serviços, de uma solução de serviços, então, nós somos a grande solução de serviços. Para a bateria, nós somos a maior parte da 1. Nós temos 16 quilômetros de capacidade de produzir a luz em aromão. Nós usamos a mesma bateria para ter energia e a energia elétrica. Então, nós preferimos... Nós compartilhamos a mesma visão com Mr. Aldo e a sua companhia. Então, nós preferimos a nossa distribuição, a relação e a partnership. Nós vamos continuar com os dois visões, para o futuro para a grandeza. Obrigado muito. E, espero que nós possamos oferecer mais participantes e participantes. Obrigado. O conceito do sistema Aldo 365, juntamente com os inversores da Vicron, que é uma empresa europeia, holandesa, de primeira linha e de excelente qualidade, associa o sistema de geração fotovoltaico, que a maioria das pessoas já conhece, das empresas já conhecem, com carregamento de baterias. Neste caso, o Aldo está trazendo as baterias de lítio para o Brasil, que são muito mais eficientes, têm uma longa durabilidade e estão perfeitamente compatíveis com os sistemas da Vicron. Isso proporciona aos clientes uma geração e abastecimento das cargas, que poderá dar autonomia para ele, num caso de desabastecimento de rede ou de falta de energia, ou mesmo sistemas de off-grid, que são sistemas desconectados da rede, que você tenha bastante autonomia, bastante confiabilidade do sistema. Assim, a Aldo, com o compromisso com você, mantém a vanguarda dos lançamentos da inovação tecnológica que roda pelo mundo afora e traz aqui no Brasil em primeira mão. Aproveite! Aproveite!